O que é que tem os psicológicos? Ainda não sei que o verde Tanto é isso? Eu não quero que vá aqui cagar ali Vamos lá, vamos lá O que é que está? Aqui? O que é que está? Ah, eu faço tudo os contos, é bom plano Bem, olá, meninos O nome é Stan Poole Rapture Tribune Qualidade de papel Antes que os locais pararam a ler E começaram a encontrar outros usos para isso De qualquer forma, estou procurando um negócio, amigos Vem para a estaciona de trem Eu estou aqui no banheiro Ok, agora tenho duas pessoas a falar comigo Hum Hum Alguém estava aos tios aqui nesta zona Alguém estava aqui aos tios, o que é isto? Isso Hum Hum Isto está fechado, certo? Ah, está fechado Queremos ir para ali Eu vim dali, se não me engano Então, o que é que há aqui? Rafa, acho que não sozinhas No destino a voar, Adam Adam, eu quero Eu quero que Adam, eu quero O outro, eu quero ser da solta Eu acho que nem penso e os dias dizem o que isto faz Ah, que fixo, minhas abelhas Hahahaha Release a nastier swarm Snicker as they seek out One enemy after another Tu rodas abelhas Hahahaha Vamos divertir com os abelhas Ice Storm que é isto Não gosto muito do jogo Neste jogo Neste jogo Mas é interessante Filmo dos Agnes O que é isto? Queria mais pesquisa O que é isto? O que é isto? Há dois que o maior Se não posso sair do teu Por cima de tudo Muitas custam Midpoints e o O id 40, 40, 80 Os dois juntos 80 Não posso sair deste Mas raramente tenho alarmes Por isso E este Ah Fica aqui Uma versão Eu não tenho Um novo orplace O que é o que é que se chama? 35 35 35 O que eu tenho aqui guardado? 35 35 35 35 30 35 Eu tenho que compro mais uma coisa aqui em cima O que é que eu ponho ali? Não me interessa, não me interessa Seria-te melhor Reparar um Arc Delight Talvez este Aqui Aqui Dois Dois Ah, um abriguinho nível 2 Tinha que testá-las agora Ah, vou aqui Vamos Fica aqui O medic kit ali Uma porta Uma máquina para eu brincar com ela Uma máquina Nada Nada Tadeira Ah, tem de entrar no azul Tem de entrar no azul Como é que as espeixes não estão vivas? Tem de ter nada aqui atrás de surpresa é uma little sister a passear aqui oh que magnífico eu vou me perder no bolo tenho a sensação que vou me perder no este alguém a falar, claro, com tudo isso alguém começa a falar comigo puxei viva a morta uma árvore que não há balas vou me ver a escada uma máquina o que é isto? o que é que é isto? mãe meninas para que arma? não é para esta não é para esta também não também não uma arma que eu não tenho ainda uma caçadeira caçadeira aqui um balas que eu não tenho um cara chegou muito fixe tinha o máximo de pesadera acompanhado aqui em cima? não não tem dinheiro tem dinheiro tem dinheiro tem dinheiro tem de ser dinheiro O que vocês estão a fazer? Muito ruim. Não se pode começar por cadeias para as pessoas. Cadeias é para sentar, não é para começar. Olha lá nos metem minhas abelhinhas. O que é isso? Sim. Nós somos partens. Share, share like I said. Eu não me lembro. 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 Dianysus Park foi minha casa, Delta. Um experimento em unidade social, cortado por fome. Você desculpa sua memória com todos os passos. Eu acho que foi muito triste. Agora, não. Vê? Lame sabe que você está aqui, mas eu estou incondido. Não. Desde que você desculpa o parque, as pequenas irmãs já estão começando a... Nose-a-round. Estão procurando Adam. E, ah... Eu não posso ter isso. O que é? O que é que é problema com as pessoas? estão treinadas? Eles. Eu vou ter a link pra lá. Eu sei vocês gostar após. E aí eu vou ter a chear com o GUIESSO. Obrigado.